Pessoal, vou fazer um vídeo aqui para vocês do Nintendo 64, Donkey Kong 647 As versões para mim mais bonitas do Nintendo 64 Ele aí está com a caixa impecável Vou mostrar um pouquinho da caixa para vocês Aqui um pouco da parte de trás da caixa Aqui um pouco da parte de cima da caixa Muito, muito bonito Um pouco da lateral Nessa outra lateral ainda está com o lacre Não foi nem aberto Está com o lacre de fábrica E aí acompanhava aqui o console Acompanhava também esse parquezinho que está aqui dentro Acompanhava o original aqui Aqui a paletinha para retirar Aqui o cartucho, Donkey Kong 647 Aqui o plástico do console Aqui o cabo de audio e vídeo Aqui o controle A ponte E acompanhava todos esses manuais aqui Manual de instrução do jogo Descatálogozinho, manual de instrução do console Aqui o manual do Spansel Pack Aqui o fornetinho de informações do consumidor de garantia O cartucho de resposta E esse outro fornetinho aqui Ok? Aqui eu tenho até uns guias Oficial Nintendo Power Exatamente Donkey Kong 647 E aqui umas outras revistas também falando Donkey Kong 647 Esse que já era Nintendo Nacional E esse aqui também falava um pouco Esse Nintendo World aqui Nacional Também falava um pouco O Nintendo 64 Ok, pessoal? Então é isso aí Minha coleção Esse aqui é o CD4 Donkey Kong 647 Valeu, pessoal Um abraço E até mais